Respeta Sou Seu Filho Fui atraído Por Seu grande amor Estava perdido Mas fui encontrado Trocou minhas vestes Eu fui medoado Mesmo que a mãe se esqueça do Seu Filho Jamais me deixarás Pois sei, estás comigo Me chamas de Filho Amado Sou o Teu Filho Amado Jesus fui encontrado Sou o Teu Filho Amado Me chamas de Filho Amado Sou o Teu Filho Amado Jesus fui encontrado Sou o Teu Filho Amado 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 Seu Filho Seu Filho Seu Filho Contrado Sou o Teu Filho Amado Me chamas de Filho Sou o Teu Filho Amado Oh 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 Beça a declaração hoje Que você é um filho amado Que você é aceito e querido do Pai Ele te ama Ele te ama Você melhorou o seu amor Chama de filho amado Sou o teu filho amado Jesus fui encontrado Sou teu filho amado Você pode levantar suas mãos aos céus Sem condenação e sem culpa Não existe mais medo, não existe culpa Não há mais condenação Porque o Senhor lança fora todo medo nessa noite Nessa noite eu declaro sobre você Eu declaro que você é um filho amado do Pai Ele te diz Não foi de vós que me escolheste a mim Mas eu vos escolhi E vos separai Para que vagues e deis frutos E os nossos frutos permaneçam Eu profetizo vida Eu profetizo vida Eu profetizo vida Juntou no seu coração Me chamas de filho amado Sou o teu filho amado Jesus fui encontrado Mais uma vez Me chamas de filho amado Sou o teu filho amado Para sempre e sempre Para sempre e sempre Como você tem o meu filho amado